Naturalmente que nós temos os chakras, que são os centros de energia. E esses centros de energia, eles estão associados às cores do arco-íris. O primeiro chakra é o chakra vermelho, depois vem laranja. Então você tem também uma forma, você pode usar os cristais, como pode usar os organites, é isso que a Vélin faz diariamente, para trabalhar esse processo de harmonização. Ou seja, você pode usar os elementos da natureza como veículos de proteção energética, de limpeza, porque os chakras, exatamente, eles são centros de energia, que eles podem estar desregulados, podem estar contaminados energeticamente. Você pode usar os cristais como fonte de limpeza. E quando você usa a organite, que é o que a Vélin faz muito no dia a dia, quando ela faz o atendimento em mesa radiônica, ela usa cristais de organite. O organite é um amplificador do sinal. Então você está acelerando, por isso que a mesa de Vélin é uma mesa tão poderosa, ela tem resultados muito fora das curvas. Eu acredito que um dos motivos é exatamente a forma que ela usa com maestria os cristais e os organites.